O ano era 1831. Você tem noção, cara. 1831, o Brasil já era independente. D. Pedro I já tinha, ó, ciscado. E depois dele veio D. Pedro II, homens de bergode. O D. Pedro II era o maior partidão, tinha muita barbona, que na época barba para homem, Ave Maria, era aquele homem. Só que o D. Pedro II, ele se casou com a Imperatriz Tereza Cristina sem saber, cara, olha que louco, sem ela conhecer ele antes. Como é que ela sabia que ele era esse homem ao todo? Meu plano é infalível. Ó, mas espere, quem aí de vocês querem a monarquia? Você, você. É que os tais aí militares brasileiros e donos de grandes fazendas, chamados cafeicultores, estavam querendo, ó, que Deodoro saísse do poder. Ou seja, a monarquia também ia cair. E assim foi feito. Bom, muita gente não estava mais satisfeito com a monarquia, onde apenas o rei dominava todo o território brasileiro. Muitos outros eram favoráveis à república, que quer dizer coisa pública. Onde todos teriam direitos, voz e vez. E assim, o nome mais pleiteado, mais chamado, aclamado, era de Deodoro da Fonseca, que proclamou a república a partir de 1889. Ao fim.